Olá pessoal, estamos aqui num ambiente bem diferente hoje. O local escolhido é um espaço para você fazer um exercício físico, uma meditação ou até mesmo relaxar. Então acompanha conosco essa transformação. Vamos lá? Oi pessoal, hoje nós transformamos mais um espaço e dessa vez ficou uma área com fitness, relax e também espaço zen. Então, confiram os produtos que nós utilizamos aqui no site da Telenorte. Tchau! Tchau!